Eu, na minha atuação na condição de promotor de justiça, sempre almejei resultados concretos e veio acalhar a identificação desse programa porque era um pouco do que eu gostaria de deixar como legado de atuação na área do meio ambiente, que é exatamente a possibilidade de se ter preservação, de se ter consolidação de áreas que pudessem realmente ter sobre elas uma garantia de permanência e perpetuação das suas condições originais. Identifiquei qual é a forma que, nesse arcabouço disponibilizado, qual é o modelo que nós temos de maior segurança do ponto de vista de preservação. A reserva legal tem um grau de segurança, mas não tem aquela característica da perpetuidade que é própria da RPPN. Muitas vezes, quando nós não estamos negociando um passivo ambiental, o proprietário rural, e é natural, não quer ter um custo associado a esse processo. Então, se a gente tem como associar esse proprietário a um programa pré-existente em que a parte técnica seja remunerada por uma outra fonte, e eu me deparo com o proprietário e me diz, eu quero, autorizo, abro mão de parte da minha propriedade, disponibilizo ela de forma permanente para fins de conservação, mas não quero gastar. Nesse ambiente, nesse contexto, é que o Ministério Público abraça o Floresta Legal com uma forma de viabilizar. Nós convencemos os proprietários e o Floresta Legal viabiliza essa regularização ambiental. e o Floresta Legal.